Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Maarese Jr. apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês. Hoje, venho com um vídeo para vocês apreciarem, apenas apreciarem um veículo que está aqui na loja, passando por aqui hoje. Vou mostrar para vocês, é um Dodge, um belíssimo Dodge Charger RT 1987. Então já deixa seu like, comenta dizendo o que você está achando dos nossos vídeos e principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos carros à venda e do nosso blog do dia a dia aqui do nosso canal Classic Car. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no Dodge? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, pessoal, dá uma olhadinha nessa nave. Meu caneco! Esse aqui é o sonho de muitos e muitos brasileiros e antigo mobilistas. Isso mesmo, um Charger RT na cor branco Ipanema, ano 1977, com seu interior monocromático, vinil marrom e interior marrom de fábrica. Muito legal esse carro, esse carro não está à venda, esse carro aqui é do meu sogro, é bem legal a história, tem vídeo dele no canal, se a galera procurar os vídeos antigos lá vai ver. Esse carro passou por uma restauração de um ano, a gente ficou restaurando ele. E meu sogro tem ele desde 1980, pegou com 3 anos de uso. Ele é segundo dono do carro e pegou praticamente com 5, 6 mil quilômetros, pelo que ele conta a história. Era de uma pessoa aqui de Apucarana e ele sempre foi gamado no dojão. Na época ele tinha uma loja de gás, aí ele falou, eu vou comprar o dojão, é o preço de um Fusca e eu ando com o dojão no gás. Meteu o gás no carro, fez um monte de... botou roda gaúcha, mudou tudo o interior. Ele foi usando, foi o carro dele do dia a dia muito e muito tempo, muitos anos o carro dele do dia a dia. Aí na década de 90 ele encostou como carro de coleção daí mesmo para ficar dando uma curtida e ficou parado aí depois de 2000 e alguma coisa, 2010, sei lá, ele parou o carro. E esse carro é o famoso carro que tem um resgate. Vou pedir para o editor colocar aqui logo depois disso aqui, antes da gente mostrar mais o carro. Coloca aí, Luiz, o vídeo do doj sendo resgatado em Anapongas, Paraná, que viralizou no Brasil inteiro. Todo mundo conhece esse vídeo desse doj aqui sendo retirado por mim. Fui eu que fiz esse vídeo e essa imagem lá na garagem do Tião, quando a gente levou ele para restaurar. Ele já estava coisa de... ele fala que estava uns 3, 4 anos parado. Vocês estão vendo lá o vídeo saindo, vocês vão ver. Está no mínimo uns 8, 10 anos parado, com certeza. Então assim, o carro ficou lá, estragou bem a traseira ali, a gente acabou restaurando o carro por completo. A gente acompanhou toda a restauração, ajudamos ele tudo no que podia e o carro hoje está isso aqui. Ele não tinha interior original mais, ele não tinha mais as rodas originais. A gente mudou muita coisa e voltou à vida. A única coisa que nós não mexemos nele foi no cofre que eu vou mostrar para vocês. Então, Luizão, deixa o vídeo do lojão saindo aqui agora. E então, pessoal, agora que vocês viram o vídeo, esse é o vídeo que ficou famoso na internet na época, saindo da garagem o famoso barn find, né, encontrado. E não foi encontrado, era do meu sogro. Fui lá resgatar o carro apenas para poder, né, a gente fazer a restauração dele. Está aí, vou mostrar um pouco do interior dele agora para vocês, ó. Vinil novo, frisaiada nova, tudo zerado, restaurado. E o interior foi feito lá no Claudemir, na automotiva de Cambé. Ele optou por fazer esse interior um pouco mais claro, do gosto dele, né. Os forros de porta a gente também fez no padrão original, mas todo no padrão original, no gosto dele. Os cintos, né, aviadores que fala, né, na cor marrom um pouco mais escuro. O painel também foi feito esse encape aqui, mas eu achei que ficou bacana, porque a gente não achou nada similar. Radinho também colocamos uma moldura, que o rádio tinha um, o painel tinha cortado um rádio de CD. Caixa evaporadora, ele tinha ar-condicionado, mas era aquelas caixas modernas. A gente comprou a réplica do Dodge, né, a comprida aqui que a Eurofabrica, né. O painel do Dodge original, esse carro aqui é bem legal, a quilometragem dele é original, galera, ó. Ele marca 12 mil, é, então ele tem 112 mil quilômetros. Quando a gente pegou pra restaurar, tinha 94. Meu sogro andou, então, 6 com 12, 16 mil quilômetros com o carro. Mas o carro é bem legal. Aí o teto ele fez nesse material aqui, claro, muito bacana. Lembrando que não é um carro que ficou todo 100% original, por quê? Mas a gente melhorou, voltou muita coisa nele original, né, ó. Por quê? Porque meu sogro, ele preferiu fazer um pouquinho mais claro o interior, né. A gente voltou a caixa evaporadora, o rádio original, enchi o saco dele nessas coisas, né, a roda, né. E o cofre a gente não acabou não mexendo, porque o cofre dele, na década de 90, ele colocou o ar-condicionado. Ele acabou mexendo alguma coisa no cofre. Vou abrir aqui pra vocês verem. O tapete, eu optei por deixar o original ainda, ó, tá. É o original de fábrica do carro, não tava tão ruim. Então a gente deixou o original ainda. Não colocamos um tapete novo, né. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Abriu o capô aqui. Aí, ó. Motor 318 original, na época ele já tirou esse motor fora. Não sei se foi pra tirar vazamento. Ele diz ele que não retificou o motor. Mas, se ele pintou de laranja o motor, fez esses cromos na tampa de válvula, purificador original. E colocou um radiador de ar-condicionado, fez um defletorzinho aqui pro radiador de ar-condicionado e o radiador normal. Tá com ar-condicionado moderno. E é isso. Ele tá injetado. Ali embaixo ele é uma Rolay Sniper, né. Tá injetado. A plaqueta dele, um charge RT de plaqueta, branco Ipanema. O motor é original, match number. Porém, já foi dado um trato na época aí no carro. E é isso. O restante aí é mais o visual mesmo. Ele queria um carro pra poder curtir, viajar, né. Que fala. Ele poder sair. Eu falo, eu quero ir pra Balneário Camburu. Ele vai, ele já foi pra São Paulo com esse carro. Então, assim. Então, um carro injetado, confiável. Tudo revisado. As rodas na cor original, ó. Que é um prata meio com pão desverdeado. E agora, o mais legal. Vou funcionar ele pra vocês verem o roncão do V8 do Tião aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Manopla original. É, o console original, o caixãozinho que fala, né. Tudo perfeito. Vamos engatar aqui. Olha que legal, ó. Acende todas as luzes, né. A hora que eu viro aqui, agora acende a Rolley. Olha lá, ó. E partida. Olha aí. O funcionamento desse carro aqui. Coisa mais linda. O contagio funcionando. Dojão é dojão, né. Gente do céu. Que coisa maravilhosa. Então, esse carro aqui é da coleção, gente. Falo que é da coleção. Não minha, mas é da coleção da família. Por quê? Eu gosto de carro antigo. Tem os meus que eu não vendo. Meu sogro gosta. Tem os dele que ele não vende. Que esse é um deles. Ele tem um Fusca também, né. E tem um Audi 94, 95. Aí é o Glogó, Glogó. Como diz o nosso amigo Badola. Todo mundo conhece. Badola. Um abraço pro Badola aí. Nosso ícone aí nos carros antigos aí. O rei do Dodge. É um carro legal. Não é um carro que tá no padrão original de fábrica 100%. Mas ele não deixa a desejar em nada, né. As rodas assim. Porque externamente ele tá perfeito. Lanterna é nova. Frente tudo perfeito. O cofre que tá meio... Algumas coisas deixando a... Não na característica original, né. Que ele fez do gosto dele. A gente não mexeu no cofre quando a gente fez o carro. E o interior que ele fez do gosto dele algumas coisas. Uma coisa que ele fez do gosto dele que eu mudei foi o cinto, tá gente. O cinto tá aqui. Eu coloquei esse cinto, mas... Ele tinha colocado um cinto em cima, ó. Tá furado aqui, gente. A gente vai arrumar isso aqui. Então isso aí a gente mudou. Porque tava muito feio. Ele queria pôr o cinto em cima e depois se arrependeu. E a caixa evaporadora do ar também. Eu mudei também. Aqui as lanternas são novas, ó. Os frisos todos restaurados pro nosso amigo Adilson lá de Holândia. O carro é um espetáculo ali, ó. Os frisos tudo novo, ó. Zero, ó. Então fizemos com todo carinho o carro pra ele. Então, pessoal. Eu falo que esse carro é da nossa coleção da família. Porque, igual eu falei, ele tem o Fusca, o Audi e o Dodge. Meu cunhado, com o cunhado Rodrigo, tem um GTS e um GTI. Um GTI, os dois. Um GTI azul astral, que vocês vão ver o vídeo no canal. E tem o vídeo da gente buscando GTS. E eu tenho alguns carros aí que a gente não vende também, né? Vocês sabem. Então, essa é a coleção da família, né? A gente vai ainda fazer um barracãozinho pra botar esses carros lá dentro. E deixar tudo junto. Que é a coleção da nossa família. Vamos dar mais uma acelerada no dojão. Só pra apreciação de vocês aí, ó. Charge RT. Mais um pouquinho, né? 900 giros, ó. Injeção bem reguladinha. Tá um pouquinho mais alta. O sertão tá num 700, 800 giros. Por quê? Por causa do ar-condicionado. A hora que liga o ar, né? A lenta cai, pessoal. Motorzão, ó. A toda prova. Então é isso. Vou deixar vocês com... Ó o painel. O painel foi restaurado todo o dia, meu amigo, ó. Que coisa mais linda que ficou, hein? É desse trato aqui. O carrinho ficou top. E não está venda. Lembrando que não está venda, tá? A gente tem um 78 que eu levei pra restauração. Beige indiano. Ele é mais amarelinho que isso aqui. É um beijinho. E vinil marrom também com interior monocromático. Esse futuramente, quando estiver pronto, vai estar venda, tá bom? Grande abraço a todos. Valeu. E vinil marrom também com interior monocromático. 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 E vinil marrom também com interior monocromático.